Vou ver um só hein velho, um só, esse é novo aqui que saiu, eu vi que saiu um a gente vê um só, apenas um Isso aí é Osasco hein, policial rapazana, calmou, 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 ué, 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 ah mas é que tá cara, Nessa hora ele mostra o distintivo da polícia, se eu estivesse fugido ia dar ruim, porque ele ia pegar minha placa, mas é que tá cara, aí é que tá, aí é que tá, é esse cara que tá fazendo esse vídeo é BR né, esse cara aqui é BR, Esse vídeo, esse vídeo aqui, esse cara aqui é BR, Cara, a palhaçada, a palhaçada do brasileiro começa onde aqui no Brasil o motoca dá fuga no policial de moto, aqui o cara dá fuga no policial de carro, aqui o cara dá fuga no policial de barco, aqui o cara dá fuga no policial de porra de mobilete, O cara dá fuga no policial de navio, e aí o cara vai pra França e ele não dá fuga no cara a pé Aí é que tá a palhaçada né, senhor motoca, falando que lá ia dar ruim pra ele, tá ligado? Não é? É aí que entra a ironia né, aí é que entra a ironia né, não é? Não, não é uma palhaçada um lance desse? Porra, aqui, aqui, o cara não tem medo de morrer, o cara não tem medo de cruzar o farol vermelho, o cara não tem medo de bater em outra moto e fuder com o trabalhador que tá entregando uma pizza, O cara não tem medo de atropelar uma criança, mas aqui vai dar ruim pra ele, se ele não parar né? Correto, era só pra eu entender aqui a situação, perfeito, perfeito, perfeito. O que tu tá falando? Aí. Qual? Eu te digo, senhor, é a polícia, me deixa você ao lado. Ah, tá bom. Bom dia, cimplê, monxerri. Como? Nossa, o cara tá perdido, cara. Olá, olá. Pera aí que nós vai ter que ir por parte, cara. Pera aí, pera aí, pera aí que a gente vai ter que ir por parte, cara. Pera aí, o cara falou o quê e suar. Pera aí, pera aí, pera aí. Bom dia, senhor, aqui é a polícia, para ali no canto. Ele não falou o quê, não, ele falou o quê? Desliga a câmera, por favor. Mas lá, se eu puder. Como? 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 Você acha que todo mundo quer escutar o barulho da sua setecentazinha? Você não acha que isso enche o saco de todo mundo? O policial já tá, velho. Esse policial, com certeza, tem um recém-nascido em casa. Com certeza, tem uma megera. Com certeza, tem uma puta megera brava. Aqui a leitura é clara, a leitura é simples. Uma megera, daquelas megera pá. Um recém-nascido, né? Um pequeno recém-nascido. Ó. E depois, a gente ainda se impressiona quando os motokas fazem manifestação contra uma inspeção anual obrigatória. Cara, ele ainda vai lá e ainda conhece o movimento, tá ligado? Ainda, ó lá. Ó lá. Ó lá. Ah, oi, GC, GC. GC, eu sei. Ainda mais sem escapamento. Você enche o saco de todo mundo. Cara, nesse momento, eu, 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 se eu sou motoka, eu acho que eu nem falo mais, cara. Eu nem falo mais, velho. Eu nem, velho, aqui eu acho que já é o caso de só aceitar, velho. O cara que tá claramente, velho, o policial, ele tá claramente, não é nem se ele tá certo ou tá errado. O policial, ele tá claramente, velho, ele tá claramente abalado, velho. Ele tá, o policial está abalado, tá ligado, velho? Ele tá abalado com algum rolê pessoal. Ele tá pá, pessoal, e ele pegou este rapaz aqui pra... Olha lá. Não, você pode ver, amor? Não é bem assim. Ah, não. Então é como? Aí, aqui é o motoka, né? Não. Não é. Não. É pra minha segurança também. Nossa. Não, não, não. Você é pra minha segurança, né? É pra minha segurança. Não, já sei, já sei. Aí o policial... Pô, mano, é porque aqui tá confuso. É muito rápido. Tem que ser com pausada, né? Aí o policial falou, cara, que segurança, não tem nada a ver. Só serve pra fazer barulho na cabeça de todo mundo. É ridículo. Mano. Eu não sou motoka, tá ligado? Não, deixa eu ver o vídeo. Tem no YouTube. Aqui a gente tá fazendo a leitura e dando risada dos motokos, dos polícia e da situação aqui que os caras passam ridículo e põem na internet pra nós ver, tá ligado? Cara, os motokos, eles adoram passar umas vergonhas que eu não sei qual é que é, velho. Eu nunca dirigi moto, mas eu acho que tem esse negócio de segurança porque, teoricamente, tem que fazer barulho pro cara do carro. Porque o cara do carro, ele pode estar meio que viajando porque ele tá num carro, né? Ele tá num carro. E aí, se der merda, ele tá dentro de um carro. O motoka, se o cara do carro tá viajando e acerta o motoka, o cara do motoka é hippie, né? Então, teoricamente, o motoka, ele tem, ele usa isso. Só que aí, não precisa ser nenhum cientista. Não precisa ser nenhum cientista. Já tem gente no chat que escreveu. Cadê o retrovisor, cara? Não é, velho? Porra, mano. É inacreditável que esse cara tá falando isso. Ó, o policial, ele já tá puto, cara. Ele já tá puto. Ele tem uma megera irritada em casa. Um recém-nascido. Ele já se mostrou. Você acha que esse policial... Eu não sei. Mas você acha que esse policial, ele realmente... Ele falou... Ele olhou o cano do escapamento. Ele sabe das manifestações que rola na cidade. Ele é um policial engajado. Você acha que ele realmente já não se tocou? Que o cara tá sem retrovisor, velho? Mano... Eu sei que você é muito alto. Você acha que você é muito alto? Ué, mas... Eu já tive vários acidentes com fachadas. Vários acidentes com fachadas. Não é fechada, é fachada. Ah, não, sim. E os outros motoqueiros, eu tenho a câmera por causa disso? Tem pessoas que não vão fazer... Mano, o motoca... Quem tem moto... Essas motos aqui... É uma... Como o policial falou... Essa daqui é uma setecentazinhas. Setecentazinhas. É uma motoca da hora, certo? É pra incomodar, não é? É pra incomodar... É uma seiscentas? Essa porra aqui... Quem tem motoca e tira o escapamento... É só pra incomodar, não é? Pode ser sincero, cara. Eu não sou policial, cara. É pra encher a porra do saco, cara. Porque, velho... Você não é um cara preocupado... Você pode até ser um cara preocupado com a segurança. Mas você é um cara preocupado sem... Ó... Se você fosse um cara que curte uma segurança... Tu tava andando de Volvo. Não é? Porra, Volvo. Um bagulho feito pra segurança... Sua e da sua família. Né? Tu tava andando de Tesla... Tu tava suave, cara. Não é? Aí tu tá numa moto... Um bagulho que, velho... É feito pra cair. Né? Vamos... 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 Vamos ser... Num rolê prático aqui, não é? Não. E o dinheiro? E o dinheiro? Cara... Tem umas motos... Tem umas motos... Que custa cara pra caralho. Tem cara... Tem moto... Que custa mais cara que um carro, cara. Eu sei que tem o trabalhador... Que o cara, ele precisa... Comprar uma moto pra se virar. O cara é um... É o motoca... Que o cara tá... Ele é entregador. É o motoca que tá lá na correria. Esse cara, ele tá na dele, velho. O cara, às vezes... Se ele não tiver uma moto... Ele não faz a faculdade. Porque é o único meio de transporte... Que ele tem lá pra fazer a faculdade dele. Pra ele ir pro trabalho. Eu não tô falando deste cara. Eu tô falando do cara... Que ele tem a opção... De ter uma moto... De ter um carro... De ter o... O rolê que ele quiser. E aí ele pega... A moto... E ele põe esse escapamento. É pra fazer barulho, cara. É pra encher a porra do saco. Eu não tô... Eu não quero nem te julgar. Eu só quero que você fale assim... Porra, Gal. É da hora esse barulho. Eu... Pô, perdão... Se enche o saco... Se não enche o saco... Porra. Aí já é um problema, não é meu. Mas é pra encher o saco. Não é que... Não... Assim... Vamos corrigir. O encher o saco... É um efeito colateral... Que... Mano... Acontece. Mas que... Tipo assim... Não é? Você gosta do barulho. Enche o saco. Mas aí já é uma outra... Já é um outro rolê. Tá ligado? Mas você gosta do barulho. E você sabe que enche o saco. Não. Ele vem aqui... Ele vem lá. A ponteira ainda tomou aula do policial. Ponteira é o que vem depois. Não tem nada. Você está andando com escape direto. E ele ainda põe na internet. Ele ainda põe na internet. Com documento. Com tudo. Põe na internet. O policial manja. O policial já mostrou que manja. Desde a primeira... Desde o primeiro diálogo. O policial já mostrou, cara. Olha lá. Toma o documento. O que você faz... Não precisa incomodar todo mundo. Você entende isso? O policial é firmeza. Cara, olha aí. Cada um tem a sua bolha de liberdade. Eu, quando estou na minha sala... E que meu filho dói... Ele falou que ele tinha filho pequeno. Ou filho. Me estressa quando alguém como você... Como o chat... Passa com escape direto. E acorda todo mundo. Cara, era óbvio. Era óbvio. Era óbvio, cara. Mano, eu nunca tinha ouvido isso. Bonito, né? Francês tem essas paradas. Não tem? Francês... Essas paradas de revolução. Francesa. Francês é um povo da hora, né? Você vê como o cara dá agude pro cara. Ele passou... Cada um tem a sua bolha de liberdade. Bonito, né? Um dia eu vou usar isso, velho. Porra, é bonito pra caramba, velho. Não é chato, cara. Porra, você tá... Às vezes você tá falando que é chato... Porque eu juro pra você, mano. Às vezes o cara, ele é policial. Ele tá botando a vida dele em risco. Aí o cara tem um dia livre no mês. Ele chega na sala. Tá a criança dele de colo. A mejeira dele brava. Ele vai assistir um futebol. E passa você, que tem todo dia livre, azaralhando na moto. Acaba com o sono da criança dele. A mejeira dele fica puta. Ele não pode mais assistir a partida. O único dia dele, que tinha no mês, acabou. Você acha realmente, velho, que tá correta essa situação? Você acha realmente que é problema dele, velho? É muita, mano. É muito osso, cara. É muito osso, velho. Mano, é muita falta de empatia, velho. É o que eu falo pra você. Você fala assim, ah, mas minha vida tá uma merda. Porra, se você... Você fala assim, ah, eu queria... Eu queria ser milionário pra poder ajudar o próximo. Não, meu irmão. Tu quer ter sempre só milionário. Porque você, tipo assim... Se você não pode fazer um pouco menos de barulho já pra ajudar o próximo, Tu já não faz. Tu quer fazer barulho pra atrapalhar o próximo. Percebe? Você já quer fazer, tipo... Você já quer ser inimigo da ajuda. Inimigo da ajuda. Percebe? Olá. Ó, só se eu acelerar muito. Poxa, sério, sério. Isso é muito egoísta, ó. Não, com o João do Acidão, que ele me acupere a rua. Não, não, não. Ó, aqui eu tenho que explicar pra ele porque eu uso o escape direto, que foi devido a um acidente que eu tive aqui, e mesmo com o vídeo do cara me dando uma fechada, e eu caí e não deu em nada. Mas ele não quis me escutar. Cara, ele tá te ensinando. Ele não tá querendo te escutar, cara. Mas eu vi uma... Eu já vi uma vídeo, um do mestre que cumpriu a rua e tudo. Com esse francês aí mal falado, cara. Esse francês, ele não tá... Olha lá. Esse francês das ruas, né, cara? Esse francês das ruas aí, cara. Então, quer dizer que você faz barulho pra não ter acidentes. Mas o retrovisor, que é pra segurança, tanto faz. Olha lá. Olha lá. Isso é de zoar da nossa cara, senhor. Mano, não dá, cara. Não dá pra ver o outro. Não dá pra ver o outro. Manete chinês. O que é manete chinês? Eu não manjo de moto, velho. Isso é bem... Isso é bem pra... Aí, ó. Tá vendo? Aí é aulas, né? É presente, velho. Aí o cara... Aí. Aí. Ó. Ele podia ter ficado só com a aula e nem ter ganhado o alastro. Aí agora ele já tá indo... Mano, aí já tá sendo manetado. Aí, velho. Ele podia ter só ficado com a aula, velho. O policial, ele é mecânico. É tudo, cara. Mano, que xenofóbico, cara. Que xenofóbico. Ô, o policial. O policial foi... Ô, vocês acham realmente que o policial... Ele tá numa... Numa alastragem, velho? Porra, cara. O cara tá sendo, velho. O policial tá numa alastragem... Não tá, cara. Ô, o policial tá sossegado, velho. Olha. Ah, não? Sim. Depois, só de aliexpress. Ó, isso é aliexpress ou ishi? Não é chinês, não. É de marca. Você tá aliexpress? Cara, quem é motoca aqui, sabe? Tá correto ou tá correto? Tá errado ou tá correto? Isso aqui. Isso aqui tá com cara de ser mó bagulho badara. Até agora, esse policial não errou em nada, não, velho. Eu... Pô, esse... O motoca tá todo errado, cara. O motoca tá todo errado, cara. Eu acho que até o momento, velho. Até o momento. Até o momento. Até o momento. Passando pano pra polícia. Eu não sei. É porque o cara, ele puxou, ó. Todo, todo o rolê que o policial ele tá fazendo agora, é isso que você não tá entendendo. O motoca, ele puxou a questão, ele quis basear, vou imaginar que isso é um tribunal. Toda a defesa do motoca foi pra segurança. Ele puxou tudo. Tipo assim, eu estou usando um escape barulhento pra minha segurança. E aí, o policial tá olhando e falando, beleza, você quer falar de segurança do seu veículo? Vamos dar uma olhada na segurança, tá ligado? E aí, ele começou a dar uma olhada, velho. E aí, ele tá falando, pô, cadê o retrovisor? Cadê essa manete aí? Eu não sei o que é manete. Mas, aparentemente, tá... É um bagulho aí que tá trocado, velho. O retrovisor eu deixei em casa. Sabe, mano, inimigo da vergonha, né, velho? Quer dizer, inimigo da... O cara não tem vergonha na cara, velho. Cara, lá o cara faz a foto do fragante... Olha, motoca foi multado, o policial vai embora e acabou. Não, os caras fazem a foto... O meu, sem retrovisor, escape direto. E vai embora. É de boa. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, ó. Aqui a palhaçada é diferente, ó lá. Aqui a palhaçada é diferente, ó lá. Aqui é Brasil, ó. Aqui é Brasil. Aqui, ó. Aqui... Aí, ó. Agora, ó, ó lá. Aí, ó. Aqui, velho. E aí, vai ver... Vai ver, o cara ficou com medo de ser parado, tá ligado? O cara não tá com nada errado. Ficou com medo de ser parado agora, ó. Vai ser duas horas de perseguição. Aqui ele pega-pega. 400 mil. Olha lá, olha lá. Aquele pega-pega. Mil acidentes. Vai ver, olha lá. Olha lá. Aquela bagunça. Aquela bagunça. Olha lá. É mão na cabeça. Vai ver. Não tinha ninguém nem com nada errado. Olha lá. Inacreditável. Nem com o coxão. O coxão. Vamos descer lá. O cara mancando. Vamos descer lá na moral, então, pra eu trocar ideia. A moto tá em dia. A moto tá em dia. Olha lá. A moto tá em dia, cara. Só assustei. Tá vendo? É foda, cara. Essa cara já tá filmada aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos, que eu só deixa eu ligar pro meu pai só. Não, não, não. Ninguém vai fazer nada com você. Deixa eu ligar pro meu pai, cara. É foda, cara. Ok, volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Vai, mano. Deixa lá. Mas eu tô fazendo ideia na humilde que você. Deixa lá, mano. Cara, ó. Às vezes eu fico com uma impressão, vendo essa porra aqui, sem maldade. Às vezes eu fico com uma impressão que a molecada, os caras... Não, mulher não, tá ligado? porque mulher, mulher realmente é madura, ela cresce, amadurece e vira um ser humano adulto, o homem é um eterno, é um eterno brincalhão, né, isso daqui tem alguma diferença pra dois, dois adolescentes de 12 anos brincando de polícia e ladrão na rua? Porra, cara, porra, cara, vamos lá, velho, me respeita, não, eu vou ligar pro meu pai, eu vou ligar pro meu pai, não, corra, cara, sério mesmo, eu já te filmei, porra, olha o diálogo dessa treta, cara, sem maldade, velho, olha o diálogo do policial com o vagabundo, velho, sério mesmo, é o policial tentando impor algum, não parece, velho, não parece mesmo? Não parece? Atores pagos, sem maldade, cara, para pra pensar, é um cara falando que ele não vai respeitar o polícia e ele quer ligar pro pai dele e é o policial pedindo respeito e tentando fazer o cara, não é a mais, velho, não parece uma treta, tipo assim, porra, me lembrou a época que eu brincava de polícia e ladrão, velho. Olá, 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 apenas medidas administrativas. Que vacilo, cara. Quer ver como eles vão me parar? Mano, que vacilo que eu dei, mano. É, mas não é essa hora que o cara, ele dá a diminuída, vê se a viatura tá vindo, a viatura encosta o cara e ele fala, meu irmão, dê a vacilada aqui, quase bati de frente com vocês. Porra, cara, achei que eu ia morrer, que vacilo, cara. Vocês estão bem? Porra, que susto. Não, a opção dois, eu vou é dar fuga, porra. Porra, parece que eu tô, acabou de parecer que eu tô bêbado e agora eu vou meter fuga nos caras. Ó, e mudou eu encostar. Humilde, ó. Não, eu não percebi, eu tava distraído olhando aqui os monumentos, aí eu aproveitava na contramar. Foi mal. Entendeu? Aham. Tá distraído olhando os monumentos, acontece a frente, mas eu sou com você. Humilde, ó, tá vendo? Cara, quando vocês tavam vindo de frente já, não foi pra querer fazer graça, nada não. Entendi, mas é a minha obrigação de conversar com vocês. Aham. Tá vendo? Desculpa aí, cara. Foi mal, velho. Aí, pronto. Aí, humilde. Falei, pronto, presente aí. Acabou. Um, 30, 10 segundos de conversa. 10 segundos. 10 segundos. Não pediu nem o documento. Não tava querendo fazer graça. Não, nem, nem 10 segundos. De nada, eu queria pegar documento, fazer revista. Nem, olha aí. Eu tava olhando aqui o... Apenas a verdade. Eu tava pensando que aqui era um bonga pra gravar vídeos com a moto. Apenas a verdade, cara. Uma espação bacana e tal. Do nada, eu olhei a viatura na minha frente, velho. Olha. Inacreditável, velho. Não, mano. Deve ser da hora, né, cara? Deve ser da hora, né, cara? Deve ser da hora, né? Dar um gritão desse, velho. Deve ser da... Deve ser da hora demais, velho. Mão na cabeça. Bota a mão aqui, caralho. Abra a perna, abra a perna. Caralho. Meu amigo, fica aí. Bem, encosta a mão na cabeça aí. Nesse momento, 0-1. 0-1 faz o percurso pra tentar localizar o aparelho celular que o Didinho tentaram fazer durante a perseguição. Persecção, 0-1, vai lá, 0-1. Olha o 0-1. Quem mandou tirar a mão na cabeça? Continua com a mão na cabeça, bora. Manda cabeça. Tá com medo, senhor. Tá com medo em quadro, cara? Nós estamos armados, nós estamos armados, nós estamos armados. Nós estamos armados, senhor. Estamos merecendo a policial, por favor. Nós estamos merecendo. Pois é. Bota a mão pra trás. Ele vai abandonar, sei lá, senhor. O polícia viu. Aí volta ali pra procurar. Bota a mão no policial, cara. Poxa, tiaquete. Botando a mão no policial. O que é isso, cara? Acabou o respeito. Acabou o respeito, cara. Ô, 0-2. Bora, bora. Bora, bora. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Os dois, ó. Senta. Senta no chão. Em cima da mão, bora. Em cima da mão é sacanagem. Senta. Senta em cima da mão é foda. Cadê o outro celular? Não tem não, senhor. O celular caiu. Não roubeu o celular, não, senhor. Caiu, meu peixe. Pronto. Ele que tá pronto. Não falou certo, não foi nós, não. Nós foram os jogadores, devem ter confundido, não. Pois é. Se você estava com o celular da vítima, ela ligou, disse que foi roubada, dando a coisa, é vocês. Se você não foi o que vocês roubaram, mas vocês são receptadores, só isso. Olha lá. Os dois, era dois, dois, não, olha lá. Os dois estavam ali. Os dois eram ligeirinhos, velho. Ligeirinho. E aí, quem está acompanhando esses vídeos sem capacete de uma moto empreenderam em fuga? Cara, olha essa perseguição, hein, velho. Lugar tenso, velho. Lugar tenso. Aí tem que conhecer o mapa, cara. Full TR, hein. Full TR. Full TR aí, cara. Full TR, velho. O carro acabou que fechou mais a moto de polícia, do que do motoca, né? Lugar tenso. Então, onde ele tem você? O cara estava perseguindo aquela moto porque o cara estava sem capacete. Aí, de repente, ele... E agora? e agora e agora agora cara vocês tem noção que tipo assim o esse cara aqui agora ele entrou numa perseguição tá ligado ele tava andando e aí ele entrou esse cara zicado né ele entrou numa perseguição né ele não era ele não era cara ele não é não era ele que tava sendo perseguido não era esse cara olha lá não era e tá nós era esse esse era o primeiro a estar sendo perseguido era 10 minutos depois aí ó medidas administrativas tava sem capacete não tinha habilitação tem muita gente que anda de moto sem habilitação né Parar aqui Ah, é no rio, né? Cara Bota a lâmpada de LED Quase que eu fui pro pátio Tomei multa Mas Tomei um auto de infração Ele reclamou por causa do Eliminador de rabeta, né? Que tem que ter o paralama Humilde, hein? E a lâmpada do farol E não foi multa, foi um auto de infração Então é só eu Botar o paralama no lugar Humilde, cara Botar o A lâmpada comum Lá no farol E Fazer uma Breve avistoria E tá tranquilo Os caras sabem Tem umas dessas Né, cara? Tomei 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 É foda, cara Ai, meus amigos Música